Alguma coisa, o que é que houve, Fiori? Veja que coisa incrível, Edson. Longe da jogada, mas muito longe. A bola já estava no meio do campo. O Rossi deu um morraço na cara do Maurinho e ele caiu. Está no chão. O Maurinho chegou a ficar atordoado, chamou o juiz e mostrou qual foi a causa. Agora é que o Rossi está sendo cercado pelos jornalistas. Foi um morraço. Você calcula. Veja o Guilherme Stable dando uma bronca tremenda em Nestor e o Rossi, Edson. Alô, Alô, Fiori. Confirmando perfeitamente. Fala. Alô, Rangel. Prossiga. Muito bem. Está caído o jogador brasileiro quando agora o Labruna procurou separar os contendores quando está caído o jogador da Seleção do Brasil, Maurinho. Atendido por Mário Américo e pelo doutor Newton Gosling, o médico da Seleção do Brasil, Maurinho agora levanta-se depois de receber um suco, conforme escreveu o Fiore Gilhote do Centro Médio Rossi da Seleção Argentina. E vai ser reiniciado a partida. Alô, Rangel. Fala. Pergunte ao doutor Newton Gosling. Acompanhe que ele vai saindo do campo. Pergunte ao doutor Newton Gosling. O que é que houve com o Maurinho se foi a contusão, se foi produto do soco mesmo ou se foi produto de algum choque? Ok, Edson. Doutor Newton, por gentileza, foi produto do choque, Maurinho, ou soco do jogador argentino? Realmente, o Maurinho recebeu uma pancada forte, próximo ao ouvido, ficou completamente tonto. Agora está refeito, mas está irritadíssimo e revoltado como é natural contra uma atitude dessa, né? Perfeitamente. Muito obrigado ao doutor Newton Gosling, que falou então ao microfone da Rádio Bandeirantes de São Paulo, esclarecendo a sua ação da contusão de Maurinho. Ele recebeu um soco mesmo no rosto do Centro Médio Rossi e parece que revidou, porque o Rossi também está com o nariz sangrando. Alô, Edson. Volta para lá na cadeia, verde e amarela, norte e sul do Brasil, diretamente da sua cabine de rádio no estádio municipal de Pacaembu. Cobrada, bola ao chão, bola que sai rápido agora para Maurinho no contra-ataque do Brasil. Prepara-se pela ponta direita, acossado agora pela esquerda por Corbata, sofre falta de Corbata quando o Arturo vai advertir o jogador argentino. Advertido agora pelo árbitro da partida, bola colocada no terreno para ser feita, a cobrança da falta contra o selecionado da Argentina. Falta perigosa, vai cobrar Pelé agora pela ponta direita para a seleção do Brasil. Correu Pelé, bateu a meia altura para dentro da área, ninguém para aproveitar o centro. A bola sobrou com o oréco de sem pulo para o arco, deu para Mazola, pode achutar, chuta e gol! Pelé, quando Mazola furava, marca de pé esquerdo, primeiro gol para o Brasil. placar no Pacaembu, 1 a 0. O Brasil vence com um gol de Pelé a 22 minutos deste primeiro tempo. com um gol. O Brasil vence